O pessoal já está acompanhando aí, você com os nossos telespectadores, essas imagens desse acidente que teve no Poço Rico aqui em Juiz de Fora. À direita da imagem é possível, foi possível ver, né? A gente vai ver aí de novo que esse carro modelo Mobi não para na faixa indicada. Tem um pare ali de todo tamanho, a motorista para direto, não parece nem diminuir a velocidade do veículo e aí esse veículo acaba sendo atingido. O motorista do outro carro imediatamente sai do carro para tentar ajudar. De acordo com a polícia militar, tinham três pessoas no carro que capotou. Eram duas mulheres e uma criança. Segundo o SAMU, todos envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves, mas imagina o susto, né? Há ainda um terceiro carro envolvido nessa situação, ele não aparece nas imagens, mas ele estava estacionado logo após o cruzamento. Não tinha ninguém nesse carro que estava parado. Os dois motoristas envolvidos no acidente eram habilitados, mas os dois carros tinham documentos pendentes e por isso foram removidos ao pátio do DETRAN. A gente está acompanhando agora de novo aí, Luiz Mar, essas imagens. Eu volto a reforçar, né? Tem o pare ali, a motorista, vou pedir até para voltar ao início das imagens, por favor. A motorista não respeita a sinalização pintada ali na via, passa direta, é atingida na lateral e o veículo acaba capotando. E reforço que de acordo com a polícia, nesse veículo estava a motorista, uma passageira e uma criança. Luiz Mar, com ferimentos leves. É isso aí, Juliana, às vezes no vôlei, o pessoal que joga vôlei sabe, deixa que eu deixo, deixa que eu deixo e acaba a bola caindo no chão. É sempre assim, no cruzamento, você não pode ficar esperando a oportunidade de deixar para o outro motorista, não vai, já tem o pare, para. Não fique imaginando, não, vou passar aqui tranquilamente, eu passo aqui todo dia, não tem problema nenhum. E quando passa, pode acontecer o que aconteceu nesse caso lá no Poço Rico. Infelizmente, o carro que vinha no sentido estava na velocidade compatível com a via, não tinha nada de anormalidade. Mas, por conta desse choque, acaba levando ao capotamento do veículo. E você acompanhando comigo as informações da Juliana Zoit, você vê como é que é claro aí. Era só parar um pouquinho. Para, meu filho. Para, né, 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 diminuir, não. Parar é parar. Para e estar ali, não é à toa, não. Porque tem um veículo aí que pode vir e fazer essa colisão da forma como foi e você conferiu comigo no Alerta.